Gente, que emoção tá aqui, que emoção tá aqui nesse lugar que eu tanto sonhei, juro, ficou até emocionada Muito do sal do Egito vem daqui de Siwa Oi viajantes, muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens especialista em Egito, Acordei Expedições Hoje é um dia muito especial pra mim, eu... Ai gente, tô fazendo introdução, cachorro veio Vamos começar de novo Hoje é um dia muito especial pra mim porque eu tô indo conhecer Siwa, que é um vilarejo muito, muito incrível Que fica na divisa do Egito com a Líbia Siwa, sabe aqueles lugares peculiares no mundo? Então, é lá Eles têm dialeto próprio, um artesanato local incrível, muita história Além de, gente, nos arredores tem um templo onde passou nada mais, nada menos que Alexandre o Grande Então eu vou convidar você pra vir nessa aventura comigo agora São cerca de 800 quilômetros do Cairo até Siwa Não tem como não rir, olha aqui meu amigo Bora lá Bom, essa é uma viagem longa E quem vai me acompanhar nessa aventura, ó, é o Ahmed Oi galera, como vai? Tudo bem com você? E também o Saladino, nosso motorista São quase... Pode demorar, né? Entre 10 e 12 horas essa viagem Depende de como vai estar a estrada, de quantas paradas a gente faz Então é um rolezinho E vindo pro Egito, tem que provar a gastronomia local, as bebidas e tudo mais, né? Eu não sei porquê, mas aqui existe schwebs de tudo, qualquer coisa que você possa imaginar A de Romã é muito famosa e essa aqui, ó, de tangerina, é a minha preferida Provem, gente, só provem Viajantes, estou em Marsa Matru, que é uma cidade banhada pelo mar Mediterrâneo aqui no norte do Egito Fica a mais ou menos 200 quilômetros da Líbia Olha isso! Não, gente, eu não tô acreditando que esse mar, dessa cor, Marsa Matru É uma cidade de imigrantes árabes e também recebe muitos turistas por causa desse mar maravilhoso E eu ainda não tô me conformando O Ahmed, gente, ele morou aqui um tempo enquanto ele serviu o exército Aqui no Egito, os homens têm que servir o exército um tempo, né? Sim, os homens têm que fazer um ano obrigatório no exército Então, pra você, por exemplo, arrumar um emprego, você tem que mostrar que você já serviu o exército Exatamente! Marsa Matru é uma das maiores cidades do litoral norte do Egito E tem uma forte influência da cultura beduína A cidade também é um dos locais favoritos dos egípcios durante o verão Quando a gente não ia parar aqui, eu falei Não, vamos lá conhecer, eu preciso ver essa região do Mediterrâneo, né? E eu já fui até o Mediterrâneo em Alexandria Mas Alexandria não tem esse mar não, gente Tem um mar lindo, mas não é esse Não é igual Aliás, nos nossos roteiros pra Siwa Eu sempre indico parar um dia em Alexandria Conhecer a cidade, né? Que tem muita coisa bacana ali Eu estive na cidade e vou deixar o nosso vídeo aqui pra vocês assistirem Olha, gente Querem um peixinho? Uma carne? Olha como as pessoas vivem aqui Olha a padaria Mais aqui É um mercado de peixes Olha, gente Nós temos que escolher agora O peixe fresquinho A gente nem sentou Ou seja, você entra no restaurante e já escolhe o peixe aqui Não é tudo do mar, gente Tem peixe do Rio Nilo aqui Aqui é lá do Nilo, ó Ou seja, tem peixe do Egito inteiro Aí a gente escolhe o peixe e ele pesa, ó Ó, eu escolhi Nossa, muito, muito Não, acho que tá bom, tá bom Tá bom Tá bom? Mexe? Mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Olha que mesa linda Os peixinhos Aqui, gente, é mostarda Esse aqui é tahine E aqui é iogurte, né E Berinjela Berinjela Gamale Camelo Em árabe, gente Olha esses aqui, ó Ó Querem atravessar a rua? Não, meu filho Ai, meu Deus Volta pra lá Chegando no nosso hotel Gente Ai, que coisa demais Tá lixo Que lindo Olha Gente, olha o cara da mala Hello Amei isso Amei Gente, que emoção tá aqui Que emoção tá aqui nesse lugar Que eu tanto sonhei Juro Ficou até emocionada A natureza é maravilhosa Maravilhosa E é hora do jantar, gente Deixei minhas coisinhas Só se pôs São sete horas agora Ele já serviu um jantar Olha que gracinho o lugar É a meia luz É a meia luz Tão vendo E aí tem legumes Macarrão Sopa Ó O galo veio falar bom dia Antes que eu Bom dia Beijando Olha Que lugar incrível Acordei com esse silêncio Gente do céu Estou muito feliz Estou muito feliz em estar Aqui em Ossia Vou mostrar um pouco Do nosso hotel pra vocês Que fica no meio do deserto E das montanhas É a meia luz É a meia luz O Tarlist Viajantes é um motel ecológico, né? Até pouco tempo atrás eles não tinham energia elétrica, era tudo na base do Lampião, agora já tem. Mas tudo que eles fazem aqui é pensado. Aqui, por exemplo, tem uma plantação do próprio alimento que eles fazem aqui, vários animais também, domésticos. Esse é um hotel familiar e o dono estava me explicando que cada quarto tem o nome de alguém, ou da família, ou de amigos que eles gostam muito. O meu, no caso, é o Vivi. E o do ladinho, no meu quarto, é o Tucci. Achei sensacional. Esse aqui, ó, é o transporte oficial de Siwa, estão vendo? Todo mundo tem um carrinho, né? Uma moto com uma caçamba atrás, poderia ser. Parei aqui no centrinho de Siwa, ó, pra comprar um chip, gente, que o meu não estava funcionando. Olha o carrinho da Vodafone. Aliás, se forem comprar um chip aqui no Egito, comprem Vodafone. Siwa tem cerca de 35 mil habitantes e fica a mais ou menos uns 30, 40 quilômetros da divisa com a Líbia. É muito pertinho. A economia local gira em torno do turismo e também da venda de azeitonas e tâmaras. Inclusive, aqui tem um evento anual que movimenta o mercado no país inteiro de tâmaras. Olha que interessante. Olha, viajantes, as fazendas de palmeiras que dão as tâmaras, né? Estamos no Templo da Revelação. Como é que fala em árabe, Ahmed? Má Abadiluá. É isso, gente. É o único templo no Egito de verdade que Alexandre o Grande esteve. Lembra que Alexandre o Grande foi considerado um faraó também? Essa vista é impressionante e arrepiante também. Olha aqui as palmeiras de Siwa, as famosas palmeiras de Siwa. Estamos no Santo Santuário, né? Que é a principal sala. Esse templo não está tão bem conservado, mas tem alguns hieróglifos aqui. Aqui dá para ver alguma coisinha. E esse templo foi dedicado a Amurá. Então, imagina que aqui no passado tinha uma barca sagrada com o Deus que era dedicado tudo isso. Eu adoro essas coisas nos templos que a gente fica super curioso. Está vendo essa passagem aqui? Dizem que tem uma passagem subterrânea que vai até o lago de Cleópatra. Eles falam Cleopatra. Que se a gente tomar banho lá, ficamos mais novos. Ai, meu Deus. É isso, Ahmed? Você já se banhou no lago de Cleopatra? Eu vou. Viajantes, aqui é uma escola infantil. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas as criancinhas estão todas brincando ali. E só mais uma curiosidade para vocês entenderem. Quando a gente fala deserto do Sahara, Sahara em árabe, é deserto, entendeu, gente? Então, acaba sendo um pleonasmo e a gente fala deserto, deserto. O que seria? Sahara ocidental e Sahara oriental. E quem divide os dois desertos é o rio Nilo. O Sahara oriental, que é do lado de onde o sol nasce, é muito mais montanhoso. A região do Sinai, a gente vê aquelas montanhas vermelhas maravilhosas que dizem que dá nome ao mar vermelho, inclusive. Agora, essa região aqui... Ai, uma abelha! Gente, eu estava falando sério! Ai, meu Deus. Voltando. Essa região do deserto ocidental, que é onde o sol morre, né, oeste, o deserto é muito mais plano. Vocês vão ver aqui no começo desse vídeo como ele praticamente não tem montanhas. Acredita-se que quem construiu esse templo aqui foi Nectanebo II, no século IV a.C., gente. Ou seja, Alexandre o Grande veio aqui depois que ele foi construído. E uma coisa interessante é que aqui, vocês estão vendo que o templo tem um tipo de material. Então, ele foi construído antes. E essa parte aqui foi construída depois, pelos locais. E eles queriam dizer que eles também conseguiam construir coisas que duravam muito e muito tempo. Bem perto do outro templo, também tem essa parte, gente. Imagina que... Século IV a.C., né? Isso tudo aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Era um templo dedicado a um Deus. Eu tô me sentindo uma verdadeira arqueóloga. Olha, uma das únicas paredes aqui que ainda tem hieróglifos, né, que tem algum tipo de arte. E, segundo Ahmed, essa mesma arte, né, essa mesma arte também tem no Templo de Horus. Lá, gente, nas regiões do Nilo, no sul do país. A gente tá aqui perto da Líbia. Olha, o nosso motorista parou aqui, gente. Olha essa cena. Aqui, ó, é um lago salgado. Aqui é o lago doce. E o pescador, né, tava com essa rede aqui pescando. Oh, meu Deus. Pedir pro nosso motorista parar pra eu ver de perto isso aqui. O chão é completamente de sal, gente. E, em alguns lugares, não tem... A água tá por baixo do sal. A gente nem vê mexer de tanto sal que tem. Olha que lugar inóspito. Tem uma história que alguns locais contam de que essas terras aqui de Siwa, um cara comprou há muito tempo atrás e a terra ainda era de outra cor. E aí começou a surgir esse lago de sal. E aí, quando eles viram a mina, que era isso aqui, o governo veio aqui e tomou de volta, né? Hoje eu já não sei bem como é essa relação, mas muito do sal do Egito vem daqui de Siwa. E olha lá, toda vez que eu venho pro Egito tem uma pra contar a história. Olha aqui, o cara entrou num lugar que não era pra entrar e o ônibus afundou. Agora tá lá os estudantes de Alexandria. Olha cá esse povo de Alexandria ajudando. Ó, tá vendo aquele monte de palmeiras no fundo do vídeo? O nosso hotel fica ali atrás. Vim preparada pra entrar. Acho que eu não vou entrar na água. Eu só tô vendo se eu vou ter coragem de entrar na água gelada. Que tá cerca de 21 graus aqui fora. Tá frio, hein? Tá frio o ar mesmo. Gente, depois que entra, você afuma. Depois que entra, você afuma. Mas olha, ele não deixa a gente afundar, tá vendo? E nem se eu viro de costa, que vê? É meio difícil até virar de costa, porque a água é tão salubre. Ó, tá vendo? A gente boia de todas as maneiras. Eu não fico jovem agora, eu não fico nunca mais. Viajantes, é impressionante. Impressionante. Que experiência incrível. Que experiência incrível. Cima realmente é único. Essa aqui é a famosa fonte de Cleopatra. E aí dizem que se você tomar banho aqui, você realmente vai rejuvelecer. Mas essa água aqui não tá me parecendo com vida ativa não, gente. Acho que eu vou continuar envelhecendo mesmo. Como você se chama? What's your name? Murla? Murtar. Murtar. Ele me disse assim que tem uma amiga brasileira que mora aqui. Qual é? Ana Maria? Ana Maria, meu amigo, é de Siwa. Brasil, é de Brasil, é um coffee shop aqui. Ah, gente, ele tá falando que tem uma brasileira aqui que tem um coffee shop. Vamos procurar a Ana Maria. Esse aqui, onde fica a fonte de Cleopatra também tem, olha, várias lojinhas, uma do lado da outra. Olha esse lugarzinho aqui, Jubana, que lindo. Eu adoro o artesanato beduíno. Voltei pro meu hotel. Meu hotel é ótimo. Tô aqui na minha sacadinha. Que dá de frente, ó, pras piscinas, né, pras lagos de Siwa. E eu queria mostrar uma coisa muito interessante, porque Siwa é um destino indicado pra quem quer desconectar do mundo, pra quem quer conhecer um outro lado do Egito, pra quem quer conhecer um oásis. O Egito tem seis oásis, e Siwa é um dos mais famosos. E quem vem pra cá vem pra desconectar mesmo. E a maioria dos hotéis aqui são hotéis ecológicos. Mostra um pouco da vida beduína. E esse hotel que eu tô, por exemplo, até outro dia ele não tinha luz elétrica, agora ele já tem. Mas nos quartos não tem energia pra você conectar o celular. Olha só. Tem uma USB, tá vendo? Agora tem energia, né, como eu disse. No banheiro tem o chuveiro quente, né, claro. O sabonete, ele também é ecológico. Olha que lindinho o espelhinho do banheiro. Se a gente quiser efetivamente usar a energia, nós temos que ir lá na recepção. Eu tô encantada com esse quarto. É uma gracinha, gente. Uma gracinha. Os hotéis não tem aquecedor dentro do quarto. Então, quando faz frio, eles têm alguns cobertores bem pesados pra gente se cobrir. É uma super experiência vir pra Siwa. Tem que estar com o coração aberto pra poder viver toda essa natureza. Porque é muito forte a natureza aqui. Vocês viram o dia de hoje. E está disposto a entender como que os locais viviam, né, e vivem. Porque essa é uma região de beduínos. Essa é uma região que tem um povo muito particular, né, que tem seu dialeto próprio. Fica num lugar inóspito, longe de tudo. Imagina, gente, aqui é puro deserto, divisa com a Líbia. E bom dia, viajantes. Ó, já tô preparada. Hoje vai ser um dia linda aqui em Siwa. Pra vocês verem aonde fica as tomadas. Estão vendo? Aqui do meu ladinho. São as tomadas onde a gente pode carregar os celulares ou qualquer outra coisa. Existem dois restaurantes aqui, né, lugares onde a gente pode tomar café da manhã. Um é aqui. E o outro, que é o próprio restaurante do hotel que é lá em cima. Mas eu pedi pro pessoal, ó, pra tomar o café aqui no sol. Que delícia. O café aqui no sol, ó, pra tomar o café aqui no sol. Ou, ó, pra tomar o café. Viajantes, esse lugar é inacreditável Estou aqui, primeiro passeio do dia é a Montanha dos Mortos É um cemitério que foi construído na 26ª dinastia, no período pitolomaico Para vocês terem uma ideia, eles descobriram esse lugar durante a Segunda Guerra Quando a população de Silvia estava em fuga Eles subiram o morro, vieram parar aqui e descobriram o cemitério O lugar é tão impressionante que a gente anda e vai encontrando, está vendo? As sepulturas Por todos os lados Olha essa cena, que coisa linda A deusa Hathor oferecendo o jarro com a chave da vida Mas gente, vou explicar onde eu estou, tá? Esse aqui é uma tumba de quem é, Ahmed? De Siamon Quem foi esse amor? É um cara grego-rumano Vivia aqui no Egito E convertido na antiga religião do Egito Que linda essa tumba E olha, o céu, gente É o mais preservado, ó Tá vendo? Cheio de estrelinhas Olha as estrelinhas E olha as estrelinhas Estou na Fortaleza de Chale Que é uma fortaleza, né? Construída pelos locais, os berberes No século VIII, viajando Se imagina Essa fortaleza, ela está no centro de Siwa E ela teve um restauro em 2018 Ela é construída por um material muito diferente Local Aqui que tem em toda a região, né? Nos lagos, nos arredores O material é o karshif Que é uma espécie de barro, sabe? Feito a base de lama E do sal do lago de Siwa Olhando assim, dá pra gente ter uma ideia Desse material que é muito diferente Ele também estava no templo Que nós visitamos ontem De Alexandre o Grande Olha, e várias casas locais São desse material também, viajantes Olha Vamos entrar numa fonte Que geralmente é fechada Que que era essa fonte, Ahmed? Tá, então eles tiravam a água daqui, é isso? Pra tomar banho Ah, é água doce? Água doce Tá, agora eu entendi Agora isso aqui É um toalete local Aqui faz xixi? Aqui que é onde faz xixi, gente E aí o xixi vem pra cá Eu acho que é isso Eu acho que é isso Que eu entendi Viajante, só contextualizando, tá? Tava parada ali naquela porta E escutei um barulho de água Falei, gente, eu acho que aqui é um banheiro E não era que era um banheiro mesmo Mas eu acho que o homem não tava fazendo xixi Essa torre aqui Não é uma torre, né? Porque quando nós entramos aqui Nós pensamos que é uma torre Mas é a mesquita E é considerada uma das mesquitas mais antigas do mundo, viajantes E essa fortaleza, né? As pessoas viviam aqui antigamente Ela foi construída tipo um labirinto Pra que se os invasores entrassem aqui Eles iam ter, tipo Que se esforçar pra encontrar as pessoas As coisas Nesse local aqui Supostamente foram os quartos Das famílias que viviam aqui Pra proteger a fortaleza É impressionante Uma coisa que me deixa, assim Muito curiosa É o tamanho das portas Que eu vi aqui, né? Todas elas, elas são muito pequenininhas Tão vendo? Olha É pequenininha, gente Entrei aqui, ó Onde supostamente eram as casas Das pessoas que cuidavam das fortalezas E essa daqui é uma das fontes também, ó Onde eles retiravam água, gente Vamos entrar na casinha deles? Vamos entrar, vamos entrar Ó, tá vendo? Onde eles se banhavam Tiravam a água dali Colocavam aqui Colocavam aqui Em Silva, como eles são referência, né? Na produção de tâmaras e azeitonas Tem muitas lojas Em toda a cidade E eu vim aqui Porque eu também quero comprar Algumas coisinhas pra levar Olha o tanto de azeitona O Ahmed, você quer comprar azeitona Ou você quer comprar tâmara? Tâmara Mas aqui só tem azeitona Onde tá a tâmara? Ah, não, gente Olha lá atrás dele É só tâmara Tem até azeite de coco Óleo de coco Não azeite Pro cabelo Agora Vou fazer um safari Aqui em Silva Eu sou um pouco medrosa, sabe? Mas não poderia deixar De ter essa experiência Que dizem que é demais Vamos lá, gente Ó, o Salimã é o nosso motorista Vamos? Os carros aqui São todos 4x4, né? Tem que ser carro 4x4 Pra fazer safari Tá animado, Ahmed? É Não tá animado, não Não, Arlen Eu sou animado Ele vai rapidinho Não, ele não vai rapidinho Olha aqui, ó O Saladino é o mais É o mais aventureiro E o mais animado Olha lá no outro carro Jesus Por alá Misericórdia A gente tem que olhar sempre o carro da frente Olha lá, olha Viajantes, é muito diferente fazer safari Em Urgada, por exemplo Que é o outro deserto, né? O deserto oriental Do que fazer safari aqui em Silva Olha as dunas que tem aqui É muito lindo Muito lindo e muito bacana Eu tô gostando bastante Eu tenho medo, né? Mas tô gostando Olha que lindo, viajantes No meio do deserto Nós temos essa vegetação Ah, Ahmed, você vai entrar aí? Sim, eu vou É quente Isso é um oásis, viajantes Estão vendo? Uma vegetação no meio do nada E estamos literalmente no meio do nada Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto